Música Olha só pessoal Que fuca mais bonitinho Que chegou aqui na fazenda E adivinha de quem é pessoal Adivinha de quem é esse fuca Isso mesmo É do nosso amigo Seu Juca Seu Juca acabou comprando um fuquinha pra ele pessoal Além da caminhonete Que ele comprou Ele tem esse fuquinha pra andar andando aqui Na fazenda E hoje pessoal Vocês nem sabem Como vocês sabem Acabou nascendo os porquinhos Da porca rosa ali pessoal E olha só Que a outra nossa porquinha Manchada de preto Acabou desaparecendo pessoal O que será que aconteceu? Será que ela foi da cria em outro lugar? Nós vamos ter que procurar Eu já sei Eu já sei onde está Ela deve estar Aqui dentro do estábulo A outra deu cria aqui Ela veio pra cá também Não Não tem nada aqui Enzo Mas o que será? O Enzo acha que está dentro de uma abóbora Olha a nossa plantação pessoal A nossa abóbora está grande Mas será que Como que uma porca vai dar cria dentro de uma abóbora? Vamos ver Viu só? Por isso que o guri estava latindo pessoal A porca deu cria dentro da abóbora Eu não acredito Vamos tirar esse espaço daqui Vamos tirar esse espaço daqui Essa plantação Vamos ver ali dentro Olha só Enzo Uma ninhada Uma ninhada de leitãozinho Ali dentro Ah vamos ter que abrir aqui pessoal Vamos estar abrindo aqui essa abóbora pessoal Vamos abrir Pra ver se tem mesmo uma porca aqui dentro Enzo Tenta abrir Enzo Vamos ver Olha aí pessoal Aonde que a danada foi da cria Dentro da abóbora Comeu toda a abóbora por dentro E deu cria ali com os leitãozinhos Olha ali Por isso que a Olha ali tá Comeu fez um buraco e entrou Ah que coisa séria Isso acontece só aqui na nossa fazendinha pessoal Olha só o tamanho dessa abóbora A porquinha até deu cria dentro dela Não me diz que é mentira pessoal Porque tá aqui o seu Juca Que não me deixa mentir Não É seu Juca Tá filmado aqui pessoal A porca deu cria dentro de uma abóbora Então tá pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau